Observações diárias, episódio 124. Let's go. Hello? Ah tá. Vambora. Né? Vambora, vambora. Manotinho, eu ia pelos 170 bits. Fala no Gabriel pra me alegrar, ultimamente não me sinto feliz em nada, obrigado de verdade. Manotinho, fica bem, tá mano? Fica bem. Melhoras. Espero que vocês fiquem muito felizes hoje e amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Ah, no direito. Eita, tem um cabra meio bíblico ali. Boa tarde. O cara ia dar uma bica na sacola, velho. Igual o Ronaldinho Gaúcho. Opa, quer uma ajuda aí? Quer uma ajuda? Vou levantar o saco pro senhor, viu? Essa aí não serve mais. Tá quebrou o zonvo, mano. Ei, cuidado. Para um pouquinho. Olha a moedinha aqui, ó. É um ovo? Nem sei o que é aqui. Aqui, agora bota no bolso aqui, ó. Ó, vou soltar. Pronto. Agora aqui não presta mais não. Aí esbagaçou. Esbagaçou. É uma laranja aqui, ó? Entendi, não. Vé, se bateu um vento forte nesse cara, ele cai, velho. Ele tá tão... Não, não. Eu vinha passando aí, viu, senhor, aí com dificuldade. Eu sou o motoboy. Pronto. Ó, ó, ó o vento levando. Vamo lá, galera. Minutos depois, ó o que aconteceu. Oito quilômetros de distância, vamo pegar vias rápidas, faixa ótima aí do iFood. Vamo simbora. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá deitado lá, velho. O cara ultrapassando o lugar proibido e ainda reclama? Nossa senhora! Nossa senhora! O cara tá meio doido, mano. Que loucura! Tá meio emocionado. Nossa, ele vai fazer muita merda, né? Ó a merda. Ó a merda, ó a merda! Vamo só ver. Mano, é isso que mata, velho. Esses caras que fazem essas bostas assim na estrada, mano. Alan dirigindo. Oh, na moral, nunca fiz isso na minha vida e nunca farei, velho. Olha isso, olha isso. É isso que mata, mano. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, cara. O cara tiveram que jogar pra acostamento ali, mano, pra não bater no cara. Que loucura é essa? Nossa, é louco, mano. Aposei os Apple 4, gameplay e os Apple 5, velho. Entendi. O que é pra eu ver ali? Não viu? Não, não vi. Olha o celular do motoca ao lado. Eu não tô vendo. O cara colocou uma camisinha pra tampar da chuva. Eu não vi nem o celular. Aonde você viu o celular do cara? Nossa! Esse celular deve ser pica, hein, mano. Cê é louco. Achei. O que aconteceu? Boa tarde. Eita, tá rolando treta? Que que é isso? O cara bicudou alguma coisa e saiu voando. Olha! Com retrovisor, velho. Sei lá, mano. Ô, não quero ver briga na minha Twitch, não. Ô, caralho. Ô, para, mano. Para, para, para. Que isso, porra? O que você quer? Para, para. Não, irmão. O que você quer? Ah, para. Irmão, irmão. O que ele quer? O que ele quer? Calma, irmão. Nesse, não. O que você quer? Nesse, não. Ô, 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 jogador. Porra, jogador. Não, então você para. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Para aqui pra mim. Para com isso, porra. Não, não, não. Nesse, não. Nesse, não. Nesse, não. Aí, ó, ó, o cara segurou, falou, opa, parou. Ó, você viu? O cara é... Calma, calma. O bagulho vai ser desembolado na real. Pera aí. Caralho, o cara solo, mano. O cara solou os dois ali só nas palavras. Faz isso não, porra. Faz isso não. Calma, porra. Fica tranquilo. Ninguém vai levar nada, porra. Fica tranquilo. Obrigado. Fica tranquilo. Tá tranquilo? O cara solou dois nas palavras, mano. Que isso. Que isso, porra. O que aconteceu, tio? É do seu. Eu também tava montando aí a merda de vida, né, não? O que aconteceu, eu não sei. Vamos conversar, rapaz. Cada um paga o seu prejuízo aí. Aproveitar a vida. A vida é muito curta. Caralho, mano. É, a vida é muito curta pra ficar brigando, mano. Tem que jogar videogame, velho. Bem mais da hora. Se ele gostar, tem que fazer. Conversar, pô. Aí, vai andar de bike, mano. Bem melhor do que brigar, velho. Pelo amor de Deus. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu, pô? Rapaz, ele falou que eu esbarrei na bicicleta dele. Veio que eu ignorava esse pro meu lado. Eu falei assim, eu tô errado? Chama a polícia, então. Eu não quero discutir, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele veio e, pum, chutou meu retrovisor. Vixe. Eu fui e deu uma porrada aí mesmo no retrovisor dele. Não, não. O que vai resolver, irmão? Vai chamar a polícia ou vai morrer aqui? Não. Desculpa, meu amigo. Acontece. Eu não vou apertar sua mão. Eu vou pagar sua conta aqui, cara. Vou pagar sua conta. Não, não precisa pagar nada, não. Fica aqui. Tá quebrado? Eu não vou apertar sua mão. Eu não vou apertar sua conta. Eu não vou apertar sua conta. Eu não vou apertar sua conta. Desculvido, então? Não, tá resolvido ou vai chamar? Não, desculpa, não. Não, tá resolvido? Tá, resolvido. Aí, resolveu. É isso mesmo. Tá resolvido. Resolveu é muito rápido. Gente, fake, mano. Os caras bicudaram o retrovisor um do outro é fake. Eu vi um bagulho voando ali. Quem que voou? Cadê o retrovisor de quem que voou? Será, mano? Que os caras são os novos contratados a malhação? Não sei, velho. Desculpa aí, tá? Não sei. Era cenográfico? Boa sorte. Eu peço em coração mesmo. Ah lá, o cara tá até machucado, cara. Olha, tá limpando ali. Sei lá, mano, o que ele tá fazendo, na verdade. Derigone, abre a plus três. O que ele falou? O que ele escreveu ali? Você foi um anjo que caiu aqui hoje. Uou! Você foi um anjo que caiu aqui hoje, porque é bobeira minha. Não, não, sim. Isso aí pode acabar a cabeça de alguém. Deixei o cara me pilhar. Exatamente. Você caiu na pilha, caiu nas ruas. Você fez isso? Tá, obrigado. Que ótimo. Isso, adoro. Nossa, deve ser mesmo. Boa tarde, só um minuto. Aí, vamos embora. Vocês viram, mano? Os caras metem propaganda na minha cara, velho. Aprembra é pelos 14. É os Stormtroopers atirando. Caralho, tá rolando um novo Star Wars dentro da moto do cara, mano. Isso é louco, é verdade, mano. Olha, olha. Ih, mano. O boto bugou. Bugou? Cyberpunk 2000. Eita porra! É Cyberpunk mesmo. A porra! O que que é isso, cara? Do nada! Minutos depois... Galera, foi o seguinte, galera. Olha, tá vendo essas chaves aqui? Meu chaveiro ali, que é a chave do meu carro, né? Tá quente pra caramba, olha isso aqui. Derreteu aqui, cara. Não sei o que é isso. Ai, tá quente pra caramba, mano. Não entendi nada. O que aconteceu? Tá torto, cara. Por que que o cara tem tanta chave, mano? E aqui dentro... Ali, ó. Tá vendo esses dois ali? Eu acho que a chave foi pra lá. E encostou um no outro. E ficou dando curto na moto. Cara, não sei se danificou a moto, mano. Como que a chave... Eu não entendi nada, velho. Como que a chave caiu lá? Sei lá, velho. Mano, ó lá. A roda dele tá comendo a faixa de lá e a outra na calçada. Agora na pista dá pra ver melhor. Oi, o cara é bom, hein? Cê é louco. Viva que eu sou, hein? O bandoleiro é muito bom, mano. Esse vídeo desse bandoleiro é muito bom, mano. Ai, velho. Um bandoleiro é muito bom, hein? Olha só. O que que é isso? O cara meteu uma aranha no meio da rua, cara. Enconta aí, tio. Ei, encosta aí. Tô filmando, eu tô filmando. Enconta aí. Enconta aí. Enconta aí, então. Vai fugir ainda? Zé Ruela. Enconta, tio. Enconta. Enconta. O cara vazou ainda, cara. Para, pá. Para. O outro também. Olha o que ele fez com o cara, mano. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. A menina tá com medo. Ele quer que ele vá... Segura ele aí. Eu vou voltar lá. Segura ele aí, por favor. Vem, pá. Segura ele aí, que eu vou lá só ajudar o cara lá. Eu filmei tudo aqui. Está bem, irmão? Está bem? Olha, fica tranquilo que tá tudo firmado aqui, viu? Ele entrou de ré aqui, mano. Ele é louco. Mano, o que que é isso, cara? Está bem, está bem? Calma. Infelizmente, teve apenas ferimentos leves na boca. Você quer que volte o que aconteceu? Mano, o cara meteu uma ré no meio ali. E sei lá o que que o cara fez, velho. No meio da pista ali, o cara meteu uma ré ali do nada, mano. Olha isso aí. Que porra é essa, velho? Daí o cara caiu. Ainda bem que ele não entrou embaixo do carro, né, mano? Aconteceu nada, velho. É, que doido, cara. Sai fora, velho. Vem comigo. É louco. Né? Entrou sim, né? Pô, ainda bem que, tipo, não esmagou ele, né? Acho que não entrou embaixo do carro tanto assim, não, também. Porque, senão... O que aconteceu? Era pra eu ter visto alguma coisa? Eu não prestei atenção. Boa tarde. Ah, o cara na contramão? Minutos depois. É ruela, mano. Ó as coisas que os caras brigam, velho. Meu amigo, mano. Esses caras, eu não sei o que eles têm na cabeça, velho. O cara deu uma acelerada na moto, o cara me volta pra falar se tem algum problema. Nossa, o cara tem muito tempo sobrando a vida, né? Meu Deus. Nossa, cara. Nossa, velho. Chega no Rap Plus 9. Foi o mesmo que você parou a briga? É o mesmo que você parou a briga? Evita isso, pô. Você pode encontrar um doido aí de se complicar a sua vida. Tô te dando uma boa ideia. Não, porque eu não te faltei com respeito, senhor. Tá me faltando. Sorte que esse cara do HB20, ele não encontrou qualquer pessoa. Ele encontrou um anjo em cima de rodas. Tá? Ele encontrou o anjo. Grande Davi. O anjo sobre rodas. O Motocanjo, tá? Ele salvou esse cara. Podia ser qualquer pessoa, mas era um anjo. Tá? Você viu? Aí, ó. O cara parou pra brigar, recebeu um curso de como ter respeito. Como não brigar no trânsito. Grátis, um curso grátis. Que o cara poderia cobrar. Nosso querido anjo Davi poderia cobrar, mas ele não cobrou. Ele fez grátis esse vídeo. Eu não te neguei. Eu só te alertei, cara. Não faz mal, não tô fazendo boa ideia de amigo, tá boa. Beleza? Você viu? O cara nem teve reação. Não teve nem palavras mais pra falar. Será que ele tá me vendo ou não? Oi? A placa para ali, amigo. Não, mas a placa para ali, amigo. Você quase bateu em mim, velho. Cara, mas daí também... É algo a se pensar, né? O cara ainda mandou antes. Será que ele tá me vendo ou não? Bom, por via das dúvidas, ele não tá te vendo. Então você já prevê que ele não tá te vendo e evita. Mas não. O cara só vai como, né? É, Zé Ruela. Zé Ruela. Zé Ruela. Ah, né? Zé Ruela. Não tem motivo fazer um negócio desse. Zé Ruela, né, mano? Aí, aí não tava vendo também. Aí não tava vendo também. Ainda bem que ele não se machucou. Que p*** foi essa? Nossa Senhora! Olha isso, velho! Eita p***! Caralho! É o ar condicionado? É, cara. É o ambiente aberto. Livre de coronavírus, né? Ué, ar condicionado. É o ambiente aberto. O ar condicionado não pode ser usado no coronavírus. Tem que deixar tudo aberto, né, mano? Bem ventilado. Não tô entendendo nada. O que tá acontecendo aí? Hum, bateu em algum lugar. Vamos ver a arte que vai acontecer. Nossa, é verdade. Tinha a maior aglomeração. Nem me toquei. Ah. É, tá. Tem uma bela aglomeração. Mesmo os caras de moto, né? Ninguém de máscara, é, mano. Zé Ruela. Zé Ruela. Meu Mickey bugou aqui, mas segue as imagens. É, bugou sim, né? É, o meu também bugou. É, meu Mickey buga às vezes também. Imagino que o cara falou ali que o Mickey bugou. É, o meu buga às vezes também, mano. Caralho, é feira de escape. Escapamentos de motos esportivos. Aparentemente não é uma feira. Os caras tão destruindo os escapes, né? Que isso, cara? Não mudou porra nenhuma. Às vezes eles tão gravando um vídeo pro YouTube, né? Passei em cima de 200 escapes e olha no que deu. Daí, asterisco. Esmagou? Asterisco. É. Foi um bom vídeo, foi um bom vídeo. Não vou mentir, gostei, mano. Ah, foi abrir a poluição. Clique aqui para comprar com frete grátis a partir de 99 reais. Obrigado, eu não quero. Ô, ô. Ô. Ô, calma. Ô. Ô, 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 ô. Que isso, cara? Vai com cuidado aí, chefe. É? Vai com cuidado aí, Cristiano. Obrigado, velho. Fazer cuidado é importante. Dá vida de todo mundo. Quando eu passar pra quadra, segura a brilha. Tá feliz. Mas não importa. Botou a bebida na boca e cuspiu a bebida. Não entendi. O cara vai dirigir ainda. Você é louco, irmão. Como que você deixa isso acontecer, cara? Cara, não tá nem conseguindo se manter em pé direito. Você tinha que ter ligado pra polícia. Nossa, o cara é louco, velho. Que isso, cara? Faltou o anjo aí, cara. Isso eu tenho certeza. Se fosse meu querido Davi, o anjo sobre rodas, aquele cara não estaria dirigindo, tá? Ele nem beberia mais. Ele ia parar de beber depois de encontrar o Davi, o anjo, sobre rodas. Tá? O cara ia beber só água. Tá bom? Motocanjo, é. Nosso motocanjo. Davi, mano. Mas infelizmente não era o Davi que cruzou o caminho dele. Infelizmente, mano. Tá? Mas foi um bom vídeo, tá? Davi foi nomeado o nosso motocanjo. Incrível, incrível. Gostei. Fantástico. Tipo. Kípica. Tipo.